Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. O número de roubo de cobre na região tem aumentado. Segundo informações, ao menos 13,6 toneladas de cobre já foram levadas por ladrões de empresas da região. Mas nem tudo se resume a grandes quantidades. Nossa reportagem flagrou nesta semana o roubo do material do interior das bobinas de uma das históricas máquinas de transporte sobre a Lagoa, chamadas de locomóvel. Apesar de ter sido fechado pelos proprietários, uma das portas do prédio foi arrombada. A ferramenta utilizada pelo suspeito foi encontrada escondida próximo à máquina. No local, não havia ninguém. Além do furto do material, o patrimônio do município também está sendo degradado pela ação do tempo.